E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview da Storm Collectibles pra vocês aqui no canal Mais um personagem pro Mortal Kombat foi anunciado O Kung Lao vem aí, esse é o Kung Lao do Mortal Kombat 2 As articulações aí tão legais, a coloração, estrutura corporal, eu acho que eles acertaram Todos eles são meio assim, né, fortões, então cara, tá seguindo o padrão É uma peça que é importantíssima pra quem coleciona Mortal Kombat No final de contas o Kung Lao, cara, ele aparece desde o 2 Então assim, é um personagem meio que obrigatório pra quem tá colecionando só o Mortal Kombat Só que tem uma coisa aí, né, apesar de ele tá legal e tal, coloração, articulação, pintura Mas assim, a gente veio de um Raiden cheio de peças de fatality, de effects e não sei o que Aí saiu o Sub-Zero, o Mutaro, todos com peças incríveis de fatality Pô, Sub-Zero, mano, esse sem máscara, eu acho que é a peça mais legal de fatality de todas E aí, a gente pensa, pô, que o próximo personagem do Mortal Kombat vai forrado de peça de fatality E não Olha só, esse Kung Lao vem só com risquinho de sangue ali e acabou Muito sem graça Até o Kung Lao da World Box, que eu fiz o review há muitos anos atrás, é mais legal De peças de fatality Então assim, veio um coelho do Friendship, olha, que legal, né, vou usar um coelho pro Friendship Nossa É, pra quem não lembra, né, no Mortal Kombat 2 ele tira o chapéu Aí pega o coelho de dentro do chapéu e fica, Friendship, Friendship Tá, legal, vir, beleza, mas não tirasse o fatality, sei lá, acrescentasse mais peças aí de sangue Bom, tem um efeitozinho ali do chapéu voando, o próprio chapéu, né, de lâmina, duas cabeças e mãozinhas Cara, vamos falar desses rostos da Storm, porque são complicados, né, eles não acertam rosto muito bem De pessoa, assim, né, a gente vê pelo Sub-Zero sem máscara, que é horrível, a galera até brinca que parece o Sérgio Moro E aí esse daí também, cara, parece que é igual, velho, é feio, sabe Você não vê o personagem ali, claro que os personagens são meio caricatos, mas é, sei lá, é muito genérico esses rostos da Storm Pro Mortal Kombat, não digo pro Street Fighter não, mas pro Mortal Kombat eu acho que, sei lá, eles deveriam dar uma olhada melhor aí nesses rostos Tá, minha opinião No mais, é um personagem muito importante pra quem coleciona Eu quero e vou ter o Kung Lao, vocês vão ver review dele no canal, tá Coleciono mesmo o Mortal Kombat da Storm, tenho todos que saíram praticamente Inclusive, já antecipando aqui, vai ter review do Mutaro, não se preocupe Esse Kung Lao tá previsto pra sair no terceiro bimestre Mas, assim, a Storm não cumpre as datas que eles passam, é só uma estimativa Então, assim, é, sai esse ano, pronto Fica por isso, sai no final do ano aí, beleza? E aí, vocês tão ansiosos pelo Kung Lao? Vocês esperavam esse anúncio? Eles prometeram tantos protótipos pra trás e no fim eles vão anunciando outras coisas, né? Diz aí o que você acha, se você vai comprar Eu vou deixar o link da BBTS aí embaixo pra você poder fazer a sua pré-order Um abraço, se inscreve aí, hein? Fui!